Você trabalhou entre 1999 e 2013 com carteira assinada? Sabia que pode ter uma bolada para você receber? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e seus parentes que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos levar essa informação para todo mundo ficar bem informado. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Não sei se você sabe, mas já está marcado para o dia 6 de maio de 2020, o julgamento onde sairá a decisão, a decisão lá no STF, no Supremo Tribunal Federal. Você ficará sabendo se terá direito à correção. Aquelas pessoas que trabalharam entre o ano de 1999 até 2013, elas foram penalizadas, foram penalizadas porque a correção do FGTS ficou defasada em 88%. Inclusive tem muitas pessoas que entraram com ação. Sabe o que está acontecendo? Está tudo parado, parado porque será julgado pelo Superior Tribunal Federal. Só após esse julgamento é que você saberá de fato o que poderá fazer. Mas fique atento e torcendo aí para que dê tudo certo. Será que o STF de fato vai trazer e fazer valer esse seu direito, esse legítimo direito que é corrigir o fundo de garantia pela inflação e não deixar aquele período em que houve uma defasagem por utilizar apenas a taxa referencial. Esta é a grande questão que está em discussão e será julgada no dia 6 de maio. Vai torcendo aqui, acompanhando, porque eu também vou acompanhar esse assunto. À medida que sair mais informações, eu manterei você sempre informado para você entender e saber de fato o que você pode fazer para rever e reaver esse direito que é seu e é legítimo. Agora, o que você achou desse conteúdo? Deixe o seu comentário aqui, coloque uma dúvida do assunto, pode sugerir também um conteúdo que pode esclarecer mais alguns pontos sobre a revisão do FGTS que está lá no STF. Pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.